Oi galera, bem-vindo aqui ao canal Pada One Plate e quem fala com vocês aqui, Pada One, o negócio é o seguinte, hein? Tô fazendo um videozinho aqui, um vlogzinho rápido, essa aqui é a última segunda-feira do ano de 2020. É, eu fiz um vlog na primeira segunda-feira de 2020, foi um final de tarde bem bonito, e tô fazendo um na última segunda-feira de 2020. Esse ano foi bem complicado pra todo mundo, a gente ficou aí trancado dentro de casa, todos nós ficamos, na verdade, durante um tempo, que a galera já tá começando a surtar. Então, vim aqui mostrar um pouquinho desse final de tarde, bastante gente na rua, e vamos que vamos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, galera, esse cantinho aqui, o cantinho aqui de Copacabana, hein? mais conhecido como o Murito do Lene o Cantinho do Lene aqui é o seguinte, entendeu? aqui o pessoal vem pra dar uma relaxada vê o pôr do sol e fica aqui numa cerveja isso aqui no verão em geral fica muito cheio mas por causa do Covid não tá tão cheio assim isso aqui fica abarrotado o dia de sol realmente aqui tá quase impossível de andar mas esse é o ano 2020 infelizmente foi um ano muito bom vamos ver se 2021 vai ser um pouco melhor e vamos nessa vamos nessa, não esquece de deixar o like aí não esquece de se inscrever no canal não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais falou? valeu galera, um abraço até o próximo vídeo acho que dia 31 vou fazer um vídeo aqui em Copacabana aqui é o bicho também dia 31 é difícil, valeu tchau 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 tchau